Cheirinho de coisa boa no ar, é doceria fantasia. Para as festas agora de final de ano, uma grande pedida para você. Sabe por quê? A Isidinha faz doces maravilhosos aqui. Bolos, olha a variedade. Você pode pedir o bolo que você quiser agora para a festa de final de ano. Para festas personalizadas, inclusive, né Isidinha? Exatamente, casamentos, aniversários, bodas, do motivo da festa que você quiser. E ela faz um bolo maravilhoso, gente. Aliás, a festa completa ela faz para você. Com os salgadinhos, as tortas, olha, você está vendo aí a variedade. Por exemplo, a unidade do doce aqui sai quanto? A partir de 55 centavos a unidade. O bolo personalizado aqui, olha, bolo para o ano noivado, para aniversário, né? Para festa de criança. Esse daí é uma pasta americana, R$45,00 o quilo. R$45,00 o quilo. Ela tem um kit aqui bem legal, que já vai com um... Com bolo, doces, salgados, refrigerantes e descartáveis. Esse daí para 15 pessoas, apenas R$113,00 e pode pagar em cartão em até 5 vezes sem juros. R$113,00 pode pagar no cartão em 5 vezes sem juros. Olha que beleza, aqui na doceria fantasia o endereço é... Avenida Professor Manuel José Pedroso, número 79, no centro de Cotia. Telefone 4703 40 59. Doceria fantasia, você vai adorar.